Quem diria, quando a turma da orgia do som alto, os já famosos estupradores do timpo no areio, estavam contando vitória com suas boates ambulantes, a AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, chega com um gás mostrando que os famigerados sons automotivos não poderão mais atazanar o sono do trabalhador com a histórica impunidade. O órgão fiscalizador reagiu e está agindo com os vigores que a lei permite. Multas adequadas e apreensões estão acontecendo em todos os bairros. Olho no olho para o espanto dos ilegais conhecidos, sequer os vereadores aéticos, famosos por dar uma mãozinha, um jeitinho para os taradões do som automotivo que burlam a lei, não estão mais dispostos a defender suas ações ilegais. Motivo, existe firme intenção da AMA com apoio de outros órgãos em colocar ordem na bagunça. A lambança, se depender do prefeito, está com os dias contados. Isso é música para as pessoas de família que querem dormir. Eu gostei de vocês.